Estou aqui em nome do Conselho de Saúde, da Secretaria de Saúde para convidar, para chamar as pessoas que estão com os encaminhamentos para fazer as triagens. Começa hoje, dia 15, 16 e 17, das 8 da manhã às 5 da tarde. A gente chama todos que fizeram a triagem nos PSF para estar vindo fazer uma nova triagem aqui hoje com a equipe do projeto Visão Sem Fronteiras. É importante a gente mencionar que esse projeto tem um único objetivo que é trazer visão e qualidade de vida para a saúde de alto gasto. Sim, Luiz, como você falou, é para trazer uma qualidade de vida. A gente sabe que muitas vezes a consulta não é barata e nós vamos ter vários profissionais aqui na semana que vem para poder fazer mesmo a consulta. Como eu disse, hoje é a triagem, é quarta, quinta e sexta a triagem e da semana que vem, terça, quarta e quinta, é as consultas. Vai vir uma equipe com vários materiais, com vários equipamentos para fazer uma ação bem bacana para esse projeto Visão Sem Fronteiras. Então a gente agradece a todos pela parceria e a gente espera por vocês. Todos os pacientes foram entregues em encaminhamento, então eles têm que trazer o encaminhamento, vir no horário certo, que foi separado por horário, vir no seu horário certo, trazer RG, CPF, comprovante de endereço, cópia, né? E o cartão SUS. É importante a gente mencionar que hoje é o primeiro dia e as consultas em si acontecerão em outras datas. Isso, as consultas acontecerão nos dias 21, 22 e 23 da semana que vem no PSF1. Também vai ser da mesma forma. Nós vamos estar passando novamente para cada paciente que veio na triagem, fez tudo certinho, vamos encaminhar, passar para eles, qual vai ser o horário para eles estarem comparecendo no PSF1. O projeto Visão Sem Fronteiras deve atender cerca de 700 munícipes aqui em Alto Garças. Na triagem que acontece aqui no Salão da Melhoridade, é esperado cerca de 200 pessoas por dia. O projeto Visão Sem Fronteiras deve atender cerca de 200 pessoas por dia. O projeto Visão Sem Fronteiras deve atender cerca de 200 pessoas por dia. O projeto Visão Sem Fronteiras deve atender cerca de 200 pessoas por dia.